Olá, meus irmãos, estamos novamente aqui então para fazermos uma reflexão com o Evangelho segundo o Espiritismo em que nós podemos acessar no canal do Youtube do Grupo Espírita Francisco Xavier e também no site, em qualquer hora, em qualquer momento, está à disposição ali então nós vamos ler, como sempre fazemos, uma lição do Evangelho e nós temos aqui, bem-aventurados os que têm fechados os olhos Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram Pobre filha, que ore e espere Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinalados não as atribuai, senão aquele que é o Pai de todos nós Nas vossas aflições, vou ver sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre Dadas vos serão a força e a coragem E que sá também a cura Que apenas timidamente pedistes Em recompensa da vossa abnegação Contudo, uma vez que aqui me acho Numa assembleia Onde principalmente se trata de estudos Dir-vos-ei Que os que são privados da vista Deveriam considerar-se Os bem-aventurados da expiação Lembrai-vos De que o Cristo disse Convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mal E que mais valeria lançá-lo ao fogo Do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação Há quantos há no mundo que um dia, nas trevas Maldirão o terem visto à luz Ó sim, como são felizes os que por expiação Vêm a ser atingidos na vista Os olhos não lhe serão causa de escândalo e de queda Podem vir inteiramente da vida das almas Podem ver mais do que vós que tendes limpe da visão Quando Deus me permite Disserrar as pálpebras A algum desses pobres sofredores E lhes restituir a luz Digo a mim mesmo Alma querida Por que não conheces todas as delícias do espírito Que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então Que se te concedesse Ver imagens menos puras E menos suaves Do que as te é dado Entrever Na tua cegueira Para a leitura aqui, né Meus irmãos Vamos Refletir assim Um pouquinho Da lição Quantas vezes Não somente nós Mas nós vemos Em grande parte da humanidade As queixas Sobre aquilo que nos é dado Que nos é permitido E aquilo que não nos é contemplado Nós ficamos Sempre buscando algo Muitas vezes Fora de nós No externo E não dentro de cada um de nós Enquanto nós colhemos As orientações E o conhecimento da doutrina espírita Nós vamos nos aprofundando Nessas orientações espirituais Que vão nos dizendo Nos ensinando Que dentro de cada um de nós É que deverá ser feito A base Da nossa vida A base Das nossas ações Dos nossos pensamentos Dos nossos atos Quando nós acreditamos Que todos nós Temos possibilidade De fortalecer Essas convicções espirituais Dentro de nós A nossa fé A nossa esperança A nossa visão De um mundo melhor O nosso otimismo Perceber Que cada um de nós Está num caminho De aprendizado Muito grande E são aprendizados Muito profundos Para cada um de nós Na nossa individualidade Na coletividade São aprendizados São aprendizados Que vão nos fortalecer Internamente E que talvez Não nos deem as coisas Que nós queremos Externamente Materialmente E sim Esse fortalecimento Da nossa alma Esse fortalecimento De nós Como espíritos Imortais Que somos E essa conquista Meus irmãos Ela é Paulatina Ela é Um processo Nós que viemos Quem sabe De quantas Reencarnações De quantas Tentativas Nas ações Nas escolhas Dos caminhos Nos pensamentos Que vamos colocando Na nossa mente E que vão dando Vida Ao nosso Progresso Espiritual Ou não Quantas Reencarnações Quantos Encontros E desencontros Nós já tivemos E muitas Vezes Como é fácil Esquecer Disso Parece Quando nós Enfrentamos Alguma dificuldade Ou quando a dor Bate na nossa Porta Nós lembramos Somente do Momento presente Do aqui E agora Então Nos perguntamos Deus Meu pai O que eu fiz Para passar por isso Se eu tento Fazer sempre O bem Se eu tento Olhar as outras Pessoas Com afeto Se eu tento Ajudar naquilo Que eu posso Se eu tento Compreender E conversar Na paz Na tranquilidade Com as outras Pessoas Por que Que tantas Coisas Se abatem Sobre mim E que me fazem Sofrer Que me fazem Ter esta Dor Então Nós precisamos Refletir Sempre Histórias Histórias No âmbito Social Quantas Ações Quantas Escolhas Quantos Caminhos Nós seguimos Que por algum Motivo Pela falta Da nossa Evolução Espiritual Pelo aprimoramento Moral E ético Nós deixamos De escolher O verdadeiro Caminho Do bem Do bem E da caridade Como Nós somos Seres Imperfeitos E pela Situação Que vivenciamos Atualmente Nós podemos Ter Essa visão Nós podemos Acreditar Que sim Tivemos Muitas falhas No passado Causamos E tivemos Também Muitas dores Sofrimento Lágrimas Mas Que tudo Isso Deverá Servir Para que Nós possamos Compreender O momento Presente E além De compreender O momento Presente Aceitá-lo Internamente Aceitá-lo Verdadeiramente Para que Dentro Dessa Aceitação E dessa Compreensão Nós Possamos Fortalecer As nossas Ações E as nossas Atitudes Porque Meus irmãos Nós sabemos Que somente Dentro Da nossa Sinceridade De nós Acreditarmos Realmente Nessa Justiça Divina Nesse Amor Incondicional Nessa Misericórdia De Deus Que nós Vamos Conseguir Transmitir Ao outro As nossas Palavras Os nossos Pensamentos Para que Tudo Possa Evoluir Para uma Harmonia Onde Há Desarmonia Para uma Esperança Onde Há Desesperança Então Tudo Aquilo Que nós Estamos Colhendo Hoje Que a gente Fala Tanto Quando nós Lemos As lições Do evangelho E nós Falamos Em causa E efeito Nós falamos Em consequências Tudo Tudo isso Quando nós Falamos Na atualidade No momento Atual Tanto Individualmente Quanto Coletivamente Se nós Acreditarmos Realmente Nessas Lições Que nos Chegaram Através Da doutrina Espírita E que ainda Nos chegam Porque é sempre Necessário Estudar Sempre É necessário Buscar Orientação E Conhecimento Sempre É necessário As nossas Mudanças Para o caminho Do bem Das boas Escolhas Do perdão Fraterno Do respeito Ao próximo E todas Essas Conquistas Como nós Já falamos Ali no início Elas São internas Elas são Muito Profundas Enquanto Nós Não Solidificarmos Todas Essas Orientações Todos Esses Pensamentos Todos Esses Conhecimentos Ainda Será Muito Difícil Nós Praticarmos A verdadeira Caridade Nós Praticarmos O verdadeiro Perdão E nós Compreendermos As vicissitudes Que se apresentam Na nossa vida Que se apresentam A cada um De nós Quando nós Buscamos Essa nossa Fé Para Transformarmos A nossa Vida E o nosso Fazer Nós nos Sentimos Muito Fortalecidos Porque meus Irmãos Nós sabemos Que jamais Estaríamos Sozinhos Jamais Estaríamos Abandonados Deus Nos protege Sempre Nos ampara Nos dá Condições De trilharmos A nossa Vida E os nossos Caminhos De uma Forma Na boa Aventurança De uma Forma Visando A caridade O amor E a fraternidade O que acontece É que nós Nos desviamos Muitas Vezes Pelas Nossas Imperfeições E Deus Sabe Disso Tanto Sabe Que vai Nos dando Novas Oportunidades Nos deixa Os amigos Espirituais Vir ao nosso Socorro Vir nos Amparar Nos proteger Cada um De nós Tendo Também O seu mentor Ou seus Mentores A gente não Sabe a necessidade Né Esses Espíritos Que fazem Parte Do mundo Invisível Que estão Ali Cuidando De cada Um De nós E sem Falarmos Nos espíritos Familiares Que já Desencarnaram Já conseguiram Se reencontrar Com a própria Consciência Que estão Num momento De paz De serenidade De aceitação É um mundo Muito maravilhoso Meus irmãos Quando Nós colocamos A nossa visão Acima Da materialidade Além Desse nosso Corpo físico Que nos Foi dado Essa Reencarnação Para que Pudéssemos Progredir E evoluir Espiritualmente Moralmente Buscar Praticar Verdadeiramente E sinceramente O amor Fraterno Então nós Somos Abençoados Nós somos Muito Abençoados Porque nós Sempre estamos Em companhia Amorosa Mesmo que Estejamos Sozinhos Em algum lugar Que não Tenhamos Nenhum Irmão Encarnado Junto De nós Mas nós Temos A proteção Divina Nós Temos A força Desse Amor De Deus Perto E dentro De cada De cada um De nós A medida Em que nós Confiamos Nesta Força Maior A medida Em que nós Confiamos Nesta Proteção Desses Amigos Espirituais Nós vamos Nos sentindo Mais Confiantes Confiantes Porque Somos Filhos De Deus Porque Deus Nos dá Essa oportunidade De redenção De reencontro Com os nossos Irmãos Que por ventura No passado Nós falhamos Ou causamos Lágrimas E sofrimento Esse reencontro Que nos permite Praticar Esse amor Fraterno Em que nos permite Reconhecermos Como filhos De Deus Imperfeitos Ainda Mas Com oportunidades Imensas Diversas Para mudarmos O rumo Dessa história Porque Esse É o Plantar O nosso Futuro Se hoje Nós não Nos encontramos Satisfeitos Com aquilo Que vimos Depende De nós Essa mudança É de nossa Responsabilidade Somos nós Os responsáveis Pelo nosso Caminho Pela nossa Evolução Somos nós Que somos Os chamados Somos nós Que estamos Aqui Através Do conhecimento E da doutrina Espírita Angariando Esse conhecimento Para que possamos Abrir a nossa Mente O nosso Coração Orientar a nossa Alma E encontrar E encontrar Esse estado Por que não De felicidade Interior Porque no momento Em que nos sentimos Filhos de Deus No momento Em que sabemos Que temos Oportunidade Que nos são Colocadas Na nossa vida Para mudarmos Essas atitudes Do passado Que a gente Nem lembra Das nossas Vidas Anteriores Das nossas Reencarnações Da onde Que nós Estávamos Qual o lugar Que nós Reencarnamos Com quem Nós Reencarnamos As vezes A gente Tem Algum sonho Alguma Visão Que Deus Nos permite Quando é Necessário Para a nossa Compreensão Quando ele Nos permite Ele nos Mostra Algo Que nós Precisamos Saber Mas no mais É necessário Que nós Não tenhamos Essa memória Para que Possamos A partir Desse conhecimento E dessa Orientação Espiritual Trilharmos Daqui Para frente Tentarmos Fazer O nosso Melhor Reconhecermos Como filhos De Deus Com todas As suas Potencialidades Nos dando Conta Das nossas Imperfeições Sim Mas também Nos dando Conta Das nossas Virtudes Porque nós Não somos Só defeitos A partir Do processo Da reencarnação Através Do processo Do nosso Bem-querer Da nossa Vontade Do fortalecimento Da nossa Fé Nós Fomos sim Mudando Alguma coisa Ao longo Do tempo Então Hoje Como nós Costumamos Sempre dizer Nós somos O melhor Nesse Momento Do que já Fomos No nosso Passado E assim Será Paulatinamente Progressivamente Nas tentativas Quantas Vezes Nós tentamos Uma Duas Vezes Pensamos Assim Mas eu já Perdoei aquele Irmão Uma vez Já perdoei Duas Vezes Já perdoei Três Vezes Quantas Vezes É necessário Nós perdoarmos O evangelho Tem essa lição Também Quantas Vezes Nós Já fomos Perdoados Quantas Vezes Nos foram Dados Chances Oportunidades Quantos Irmãos Já nos Acolheram Quantos Irmãos Nos abraçaram Fraternalmente Quantos Irmãos Já tiveram Esse olhar Cristão Esse olhar Fraterno Para com Cada Um De Nós Vivemos Num Universo De Relações Em que vai Depender De cada Um De Nós Como Como Nós Vamos Nos Relacionar Uns Com Os Outros Como Que nós Vamos Querer Esse Futuro Como Que nós Vamos Compreender O Nosso Presente Olhando Para O Nosso Passado Como Como Que nós Queremos Viver Meus Irmãos Daqui Para Frente Deus Nos Dá Essa Oportunidade Essa Chance Hoje O que Que eu Posso Melhorar Quem Eu Posso Aliviar A dor De Que Maneira Não É Só Na Parte Material Que Muitas Vezes Nós Não Temos Condições Mas Qual A Maneira Que Eu Posso Aliviar A Dor Do Meu Irmão Temos Certeza De Que Cada Um De Nós Vai Encontrar A Sua Maneira Por Que Porque Não Estamos Sozinhos Jamais Porque Deus Está Nos Amparando Os Amigos Espirituais Nos Intuem No Bom Caminho Então Não Estamos Sozinhos Que Saibamos Elevar O Nosso Pensamento Numa Prece Numa Prece Sincera Numa Conversa Com Deus Desabafo Muitas Vezes Né Conversando Com Grande Amigo Jesus Uma Conversa De Irmão Para Irmão Dessa Maneira Nós Vamos Nos Fortalecendo E Nós Vamos Nos Tornando Espíritos Mais Fraternos Obrigada Meus Irmãos Que Todos Possam Ficar Bem Em Paz E Um Grande Abraço A Todos